Tem polícia ou não tem polícia? Qual? A polícia militar entregou junto com o exército e os correios centenas de brinquedos para crianças de uma escola na região sul de Palmas A ação faz parte da campanha Natal dos Correios Com a parceria dos militares, várias cartinhas foram adotadas e mais de 600 brinquedos foram entregues para as crianças que escreveram para o Papai Noel E o bom velhinho chegou escoltado pela polícia militar E com ele, o caminhão dos Correios, carregado de presentes Na escola, o sorriso no rosto da criançada mostra a alegria que esse momento proporcionou aos pequenos As crianças, a alegria estampada, os olhinhos olhando E o bom também, dessa parceria com os Correios, dessa campanha que é linda É que ao entregar, a polícia militar faz questão de estar junto Porque tem aproximação da polícia militar com a criança Já desenvolvendo esse trabalho Da criança perceber que a polícia está próxima, que a polícia é amigo E os olhinhos dele, aconteceu um caso tão legal, me permita relatar aqui Há dois dias atrás fizemos também, visitamos outra escola E as crianças abraçavam a gente e pediam autógrafos E isso assim, a gente percebeu a importância dessa presença nossa Com os brinquedos lá, o tanto que isso deixou eles felizes E claro, deixe encantado e aproxime, enfim, é muito bonito Para nós é a melhor parte Mais do que querido, o Papai Noel foi disputado pelas crianças E para ele, esse é o momento que traz mais satisfação A melhor parte da campanha é essa Quando a gente traz aqui os presentes para as crianças e recebe todo esse amor de volta Então toda a situação da campanha, ela se resume a isso A trazer alegria para essas crianças O Antônio é pai de um dos alunos, que também escreveu a cartinha E para ele, não tem preço ver a alegria do filho sendo presenteado É muito importante esse evento que está tendo para as crianças E a gente também fica feliz por estar participando e acompanhando eles As crianças estão assim, animadas, ansiosas para poderem receber os presentes São dezenas de bolas, bonecas, carrinhos e tem também bicicletas Mas além daqueles brinquedos que já são os tradicionais e preferidos da criançada Tem alguns pedidos que chamaram a atenção dos padrinhos que adotaram as cartinhas Tem alguns pedidos que nos deixam bastante comovidos Por serem tão pequenos e já perceber a realidade de casa Então algumas crianças, elas chegam a fazer pedidos de materiais que vão ajudar o pai no trabalho Como um carrinho de picolé, um carrinho de pipoca que o pai está precisando Alguma peça para alguma coisa que vai ajudar em casa Então isso, cama, então são coisinhas bem básicas Comida, então são coisas que nos deixam bastante comovido E a gente fica emocionado E a gente fica emocionado